Atenção moça bonita O que a letra sinaliza, o que a mulher precisa pra comigo ser casada Tem que ser bem comportada e filha de fazendeiro E ponte de renda própria e bom livro financeiro Pra gastar como quiser, eu não aceito mulher, gastando do meu dinheiro Vou cabra, raparigueiro, verão sabendo o que é Pra não encobrar se eu viver pegando em meu pé Nem também ignorar na hora que eu me encontrar na mesa do cabaré Quem anda atrás de filé não vai aceitar custé Por isso tô exigindo, minto que seja até Porque mulher o que some é gente, mas faz o homem cujo vergonha até Que venha sendo bonzela, carinhosa e paciente Sem receio de mão feio de se dar vida guardente Que tenha amor sincero, que eu sou falso, mas não quero Mulher falsa em meu bater Quem que me abraça contente mesmo sujo de batom Não pergunta onde estava a palavra achando bom E sempre está preparada pra amar sem ser amada Se ela é baixinho e acha bom Quem quiser cuidar de mim ser mãe de trinta guris Morrer sem realizar os sonhos de ser feliz Me procure sem protesto, cobra essa e o resto das exigências que fiz Me procure sem protesto, cobra essa e o resto das exigências que fiz É desse jeito, aquele arma Um abraço, meu compadre, nem da tese Meu amiz é rosa, mas se viria Aquele abraço, meu amiz é rosa